E aí turma, mais uma vez eu estou de volta com bola a meia altura, é um assunto que eu gosto demais de abordar Estou aproveitando a presença da minha irmã Cassa, minha irmã mais nova, para realizar a gravação desses vídeos E aí eu gostaria de falar algumas coisas, prometo que é a última vez que eu vou abordar esse assunto de bola a meia altura Porque já está em tanto quanto esgotado esse assunto Eu gostaria de falar apenas e não somente, como vale como dica, que o goleiro dentro de uma partida de futebol Ele deve se manter o mais calmo, o mais tranquilo possível Muitas pessoas defendem inclusive que o goleiro deve ficar gritando com o time Eu sou adepto completamente do contrário, acho que inclusive o goleiro não deve ficar gritando Ele deve sim orientar e se limitar a isso Lembrando que o goleiro dentro de uma equipe de futebol, ele é apenas mais um elemento É claro que em um momento ou outro ele vai fazer um milagre Mas esses milagres eles não são infrequentes O goleiro precisa estar calmo, tranquilo para realizar na medida do possível as suas defesas e ajudar o seu time Lembrando que a vitória do time é construída graças a um conjunto de fatores E não apenas, então somente o goleiro Essa é a dica Agora uma dica que eu não passei, que acabou passando desapercebido É que a bola deve sempre cair primeiro A bola cai primeiro E depois o corpo desse goleiro cai na sequência Essa dica é importante É porque a bola funciona como um boia Para não machucar o goleiro A bola cai E depois o goleiro cai A bola cai primeiro E depois o goleiro cai Entendeu? Beleza? Essa é uma dica importantíssima que eu gostaria de passar E dentro de um jogo, a velocidade da bola é extrema Eu vou procurar simular rapidamente aqui A velocidade da bola com a bola de borracha Novamente apenas para a gente encerrar esse assunto De bolas a meia altura A velocidade, eu vou simular a velocidade de jogo E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.